Eu sempre retrato a masturbação, sempre, sempre, sempre. O que essa rapaziada tá fazendo agora, cara, é uma coisa realmente duradoura. Eu acho que mais do que tomar de assalto a cena, eu acho que a gente vai ter aí uma cena rica. Eu acho que esses caras podem contribuir muito pra música brasileira, tá? Galera, se liga que o Porquê Assistir tá de volta finalmente. Eu que venho do subúrbio, eu tô acostumada a ver a molecada ficar impressionada com o futebol. Porque sabe que dá pra ter uma carreira. O esporte dá uma carreira. A arte também deveria ser assim, como qualquer outra profissão. Hoje eu parei pra falar de você. Tem que ser um elo da corrente pra trazer sempre mais um. Essa é a nossa maior missão. You know, real. Segura aí, segura aí, opa, seu todo respeito. Segura aí, esse negócio agora é meu. Salve, salve, galera. Pedro Bom por aqui. Problema pela U. Já ouvi dizer que roupa de homem não cabe em menino, não sei por que. Yeah, 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 yeah. Não tenho palavras pra bater. I can't lie to myself. I'm a real nigga, eu crio. Tô meio ansioso. Tô tranquilo, mas tô meio ansioso. E eu quero o amor. Pela música, bate o favor. Pela música, bate o favor. Pode dar lá, parceiro. Tô mexendo com o corpo. Salto o pitbull, gente. Salto o pitbull, gente. Pitbull, bravão de rato, é na parede. Muito gatilho pro seu medo eu tenho. Pela escura, amarra inteligência. Busca hoje, gente grande, quero me envolver. O som da minha filma vai ter que aturar. Tá falando com uma amiga que acho que é o momento esse da voz pra música preta mesmo, assim. Mas um mano que fecha os olhos, jogado em uma calçada, virou estatística. Ruas, em chamas, tudo se redove no revolver. Whisky no copo, pede. Jack, bala ou red, se tu pode, pede. Seu topo na madruga, nós faz um equipe, se não ouve fé. Camisa de time, ué? Estilo de conforto. Cara, porque eu sou slow flow. Eu fui lá no Instagram e falei, olha, eu sou cantora brasileira. Tô indo fazer uma turnê na Alemanha e quero participar. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Mandei a Kalanta o clipe. Mandei logo aquele clipe. Munição de sombra, tu queria. A minha alírica, tu queria. Tu só não sabia que tu não podia. Star Wars, Star Wars, World for Território. Tô sempre sendo interrogado e meu delegado é o Space Ghost na Diab. Amanheceu mais um dia, meu mano na correria. Vem, vem, amanheceu mais um dia, amanheceu mais um dia. Sete passaram do meu aniversário, queimando uma carne depois da meu aniversário. Na minha particularidade, na minha vida, eu acho que como a do Lucas e do Renan e Padilha, eu venho do rock e do hardcore, que é muito aquela parada do faça você mesmo, tá ligado? A gente viu que tava precisando porque não tinha nada. A galera, a galera, todo mundo tava fazendo tudo a mesma coisa, porque como o trap pegou na moda, tá ligado? Erra a cabeça, não perca noção, não seja covarde. O meu episódio predileto é a live do Comuna, que foi um dia muito doido. Quando eu era mais novo, eu trabalhei com banda, né? Então, tipo, eu tinha aquela vivência de show, de resolver as paradas rápido, tipo... Eu sou muito desse time, eu jogo muito nessa parada de equipamento, não importa. Eu acho maneiro, de verdade, o lance da máscara, não falei isso dos anos. E parecia que eu tava ouvindo um disco, assim, faixa atrás de faixa. A fotografia representa pra mim uma visão bem crítica, minha, né, óbvio, muito do lugar onde eu tô, assim. Eu nunca vou com uma visão pré-formada já de... pra fotografar. Eu sempre busco primeiro entender o que que aquele lugar me oferece de interessante, assim, construtivo. E a partir disso eu começo a fotografar de fato.